Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de fevereiro e de março. Eu fiquei sem fazer esse vídeo mês passado porque eu só tinha lido dois livros. E tinha começado dois livros que eu concluí só em março, então eu resolvi juntar esses dois meses nesse vídeo. E daí no mês de março eu li muita coisa, então vai ser um vídeo bem grande com muitas leituras. Então antes de começarmos, já curtam o vídeo e se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Também me sigam lá no Instagram se ainda não me seguem porque às vezes eu atualizo as minhas leituras por lá também. Então eu consegui concluir o mapa dos dias do Ransom Riggs, que é o quarto livro da série do Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Que a princípio era uma trilogia, mas o autor deu continuidade e transformou em uma série. E esse livro começa exatamente de onde terminou o terceiro livro. Eu pensei que ele ia começar alguns anos depois, mas ele começa exatamente naquela cena final. E na história desse quarto livro, além de nós termos as consequências do que aconteceu na Biblioteca das Almas, nós temos uma nova trama aqui que eu achei muito interessante, porque ela envolve um personagem que eu sempre quis saber mais coisas sobre, que é o Abe, o avô do Jacob. Então aqui nós descobrimos algumas coisas sobre o passado do Abe e os personagens, principalmente o Jacob, acabam se envolvendo nisso. E eu achei isso muito legal, então o livro acabou me surpreendendo por conta disso. Eu me peguei muito interessada nessa nova história. E ao final do livro a gente fica ainda muito curioso por saber mais, porque fica algumas pontas soltas. Então parece que a história ainda tem muita coisa a ser explorada, então eu espero que fique cada vez melhor. E é isso que eu posso falar do livro, sem dar spoiler para quem ainda não começou a série. Eu recomendo muito ela, porque é uma fantasia muito divertida, com personagens com poderes e habilidades. E eu gosto bastante desse tipo de fantasia. E aqui nós temos isso de uma forma muito legal, além do livro ser bem interativo, dos livros serem, porque todos eles têm imagens ao longo da história e são imagens meio que assustadoras. Quando você pega o livro, você pensa que é uma série de terror, mas não, gente. Ela é uma série bem fantasiosa e bem inocente também, porque nós temos crianças aqui. Crianças não, eles são mais para adolescentes e é muito legal acompanhar a história deles. Então eu aprovo a continuação da série e acabou me surpreendendo, porque o autor trouxe algo bem interessante aí para continuar ela. E daí, no mês de fevereiro, eu também li o livro que eu tinha combinado com vocês de ler naquele mês, que era O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E daí, no mês de março, eu também li O Cavalo e Seu Menino. Então eu dei continuidade à minha releitura de Nárnia. Então eu vou contar para vocês como que foi a minha leitura desses dois livros. Eu não vou ficar segurando o livro, porque ele é bem pesado. Mas em O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, nós somos apresentados a quatro irmãos, o Pedro, a Suzana, a Edmundo e a Lúcia, que, por conta da guerra, vão morar em uma casa de campo que pertence a um professor. E daí, no meio de uma brincadeira deles, a irmã mais nova, que é a Lúcia, acaba se escondendo num guarda-roupa e ela acaba encontrando um novo mundo dentro desse guarda-roupa, que é Nárnia. No primeiro livro que eu li em janeiro, ele mostrava a origem de Nárnia, né, como Nárnia foi criado. E aqui nesse segundo livro, ela já existe há algum tempo e essas crianças acabam descobrindo esse mundo. Eu tinha gostado muito desse livro quando eu li a primeira vez e agora, na releitura, eu percebi uma narrativa mais infantil mesmo, porque eu já estou mais acostumada a ler livros de fantasia. E na época que eu li a primeira vez, eu não tinha essa experiência. Então, agora eu percebi que a narrativa é bem infantil, tudo mais simples do que eu imaginava. Outra coisa que eu notei também nesse livro é que as coisas acontecem muito rápido. E no filme, parece que as coisas acontecem mais devagar, mais lentamente, mesmo o filme sendo em pouco tempo comparado à nossa leitura. Então, eu achei isso muito engraçado, porque no livro a gente fica mais tempo lendo e parece que as coisas acontecem muito rápido. E no filme, parece que é mais elaborado, é mais construído lentamente a história. Eu não sei como que eles fizeram isso, mas foi algo que eu reparei nessa leitura. Eu tinha a sensação que acontecia muita, muita coisa nesse livro. E a minha avaliação foi 4 estrelas. Eu gosto muito do livro por conta dele mostrar esse universo criado, ele mostrar personagens bem legais e também pela história que ele acaba apresentando. E daí, no terceiro livro, que é O Cavalo e Seu Menino, nós temos outros personagens, mas a história acontece ainda na mesma época relacionada ao final do livro anterior. Então, os quatro irmãos aparecem nesse terceiro livro também, só que eles não são os protagonistas. Os protagonistas desse livro é um cavalo chamado Bri. Ele é um cavalo falante de Nárnia, que foi sequestrado e foi colocado pra trabalhar como um cavalo comum. E daí, um dia, um menino é vendido pro dono desse cavalo, pelo cara que criava esse menino. E daí ele propõe uma fuga junto com o menino pra eles irem pra Nárnia. Então, os dois saem aí numa aventura, que acontece bastante coisa pelo caminho. E eu gostei muito desse livro. Eu lembro que quando eu li pela primeira vez, era o livro que eu menos tinha gostado, se eu não me engano. E nessa releitura, foi o livro que eu mais gostei até agora. Eu acho que essa história é mais madura em relação aos outros dois livros. E a aventura é muito interessante também. Tem até revelações a respeito do personagem, que deixa a história bem amarrada, fazendo conexões. Encontros acontecem pra conectar essa história. Isso foi muito legal. E ter um cavalo falante como protagonista também foi bem legal. E eu li Vow of Thieves, da Mary Pearson, que é o segundo livro da duologia Dinastia de Ladrões. Eu tinha começado a ler esse livro em fevereiro, mas eu só concluí ele em março. A leitura desse livro, gente, ele começou de uma forma muito boa, de uma forma que eu tava gostando. Mas depois do começo, a leitura acabou sendo da mesma forma que o primeiro livro foi pra mim. Ou seja, o livro não foi tão interessante como eu pensei que seria. Eu achei ele bem mediano. E depois de uns dias, eu descobri o argumento perfeito pra explicar pra vocês como que foi essa leitura pra mim. Por que que eu não gostei tanto da duologia. Que é simplesmente o fato de eu achar os personagens dessa duologia muito interessantes. Mas o que acontece na história não é tão interessante à altura deles. Eu acho que é por isso que eu fiquei muito confusa com essa leitura em relação ao que eu tinha sentido. Porque eu gostava dos personagens, mas eu não achava interessante o que estava acontecendo aqui. E isso não me fez amar o livro, como aconteceu com muitas pessoas. Eu fiquei bem dividida, porque eu gostava muito da personalidade dos personagens e a forma deles agirem em relação aos objetivos que eles tinham. Mas a parte política que foi trazida aqui nos livros e os problemas que eles acabam enfrentando foi muito sem graça pra mim. Pra quem gosta de fantasia com romance, eu recomendo muito essa duologia. Porque o romance está bem presente aqui. E ele impulsiona muito a forma dos personagens agirem em algumas situações nesse segundo livro. Porque no primeiro ainda é um começo. E aqui no segundo livro é que esse amor é mais leal entre eles. Mas infelizmente não foi uma série pra mim. Eu pensei que o livro fosse melhorar aqui no segundo, porque algumas pessoas acharam ele melhor que o primeiro. Mas eu achei os dois exatamente no mesmo nível pra mim. Agora eu preciso seguir mais a minha intuição de que se uma fantasia não me convenceu no primeiro livro, não vai ser no segundo que ela vai me conquistar. Isso tem acontecido frequentemente. Então essa foi uma duologia três estrelas pra mim. Eu até ia fazer um vídeo falando sobre ela, mas eu acabei desanimando. Porque eu gosto mais de fazer esses vídeos pra convencer muito vocês a lerem. Que é quando eu gosto muito da série. E desse daqui eu não sei direito como convencer vocês a lerem. Eu só tenho esse argumento da fantasia com romance e dos personagens serem interessantes. Mas, de resto, eu não achei o livro tudo aquilo que estavam falando. Daí eu li Até Você Ser Minha, da Samanta Hayes. Esse livro aqui, gente, estava esgotado, mas eu soube esses dias que ele voltou. Pelo menos está sendo vendido lá na Amazon. Então, se vocês se interessarem em ler esse livro, aproveite, porque ele estava esgotado aí um tempão. Tem o link aqui na caixa de descrição. Mas ele é um thriller psicológico que é narrado pelo ponto de vista de três personagens. A primeira é uma mulher que está grávida. Ela é casada com o oficial da Marinha. Ele é viúvo e tem gêmeos meninos, que ainda são crianças. Então, ela é a madraça dos meninos. E como ele faz longas viagens e ela está prestes a ganhar o bebê e ainda tem essas duas crianças para ela cuidar, eles resolvem contratar uma babá. E daí, o segundo ponto de vista é dessa babá, que é uma personagem muito misteriosa. Ela se candidatou a essa vaga com um propósito. Então, você percebe aqui no começo da leitura que ela está planejando alguma coisa. E a terceira personagem é uma detetive que está investigando um caso de assassinato de uma grávida e seu bebê que foram encontrados mortos numa tentativa de cesariana. Então, você lê o livro imaginando conexões desse caso com as duas outras personagens. E o mais interessante é que parece que a história já está formada desde o início. O livro dá a impressão que você sabe o que vai acontecer. Mas o bom de livros de suspense é como eles conseguem fazer a gente de trouxa. E esse livro faz isso. Ele te engana muito. Você suspeita de algumas coisas, mas surgem outras coisas que tornam as suas suspeitas impossíveis. Então, você nunca tem certeza de nada. Parece que quanto mais você avança no livro, ao invés de você ter mais revelações, você tem mais coisas que te confundem. Porém, eu adivinhei um dos segredos do livro. Mesmo tendo coisas que não validavam a minha suspeita, eu ficava muito encucada de que era aquilo. E eu estava certa no final. Mas teve outras revelações que eu não imaginava e eu fiquei chocada quando eu descobri. Então, mesmo sendo um livro onde eu adivinhei a principal suspeita dele, ele ainda conseguiu me surpreender. Ainda foi um livro muito bom que me prendeu do começo ao fim. E o livro, gente, ele é um pouco monótono. Ele não acontece em muitas coisas. Só no final o que realmente acontece é o que você fica esperando o livro todo acontecer. Mas como ele fica nesse mistério sobre as personagens, o livro todo, você fica muito intrigado, fica muito interessado nelas. E isso te prende na leitura. Pelo menos aconteceu comigo e eu acho que vai acontecer com vocês também. Mesmo o livro sendo aquela rotina meio monótona, sem muitas revelações. Você fica muito intrigado, principalmente em relação a Babá, porque ela é uma personagem muito misteriosa, onde você não tem praticamente nenhuma informação sobre ela no começo do livro. E mesmo a história sendo contada pelo ponto de vista dela, você vai pegando as coisas aos poucos ao longo da leitura e mesmo assim você se surpreende no fim. E como você fica muito curioso para saber o que vai acontecer no final do livro, você não consegue largar ele. Então, por isso que eu achei esse thriller muito, muito bom. Tenho certeza que ele vai surpreender muitas pessoas, porque mesmo eu tendo adivinhado, eu acho que não é algo previsível. Eu acho que não foi algo fácil de deduzir. O único ponto negativo que eu encontrei na história é sobre uma parte de drama ali da família da detetive, que eu não tenho certeza se foi colocado para enganar a gente durante a história ou se foi colocado algo para construir um pouco a personagem, mas eu achei assim bem nada a ver e eram partes bem chatas de ler. Mas foi só isso, porque o resto foi muito bom. Eu também li os testamentos da Margaret Atwood, que é a continuação do conto da Aya. Eu estava meio assim de ler esse livro, mas eu dei uma chance para ele e acabei sendo muito surpreendida, porque eu gostei muito do livro. Principalmente porque eu encontrei uma história que mesmo se passando no mesmo universo do conto da Aya, tem um clima muito diferente do primeiro livro. Porque no conto da Aya, nós vemos esse lugar governado por uma doutrina absurda pelo ponto de vista da Aya, que é a pessoa que mais sofre nesse lugar. E aqui nesse segundo livro, nós temos o ponto de vista de outras três mulheres em situações diferentes de uma Aya. Então, isso deixou o livro diferente, interessante e impressionante. Não vou falar mais sobre ele, porque eu fiz uma resenha bem completa aqui no canal. Então, se você quer saber mais sobre o livro e como foi a minha leitura, vou deixar o vídeo aqui nos cards para você assistir. E se você ainda não leu o conto da Aya, leia, porque para ler esse segundo livro, você tem que pelo menos conhecer esse universo, essa distopia. Aí, me perguntaram também se esse livro tem a ver com o que acontece na segunda temporada da série de TV. E não, gente. É muito diferente, porque aqui a história acontece 15 anos depois do conto da Aya. Por isso que vale muito a pena a leitura. E eu li também, gente, God's Grave, o espetáculo sangrento, que é o segundo volume das Crônicas da Quase Noite. E eu amei demais a leitura. Eu acho que eu gostei muito mais desse segundo livro do que do primeiro. Primeiro, eu quero dizer que eu pulei todas as notas de rodapé desse livro, porque quando eu li Nevernight, as notas de rodapé estavam atrapalhando muito a minha leitura. E a partir do momento que eu decidi não ler mais, foi que a leitura fluiu e eu acabei gostando mais do livro. Então, para esse segundo livro, eu decidi não ler também, e não faz falta nenhuma. Segundo, que esse livro tem muitas referências à época da Roma Antiga, tanto nos nomes de coisas, pessoas e lugares, como também nas cenas de ação, porque elas são muito semelhantes às lutas dos gladiadores. Ou seja, as cenas de ação desse livro estão mais sangrentas e mais impiedosas do que nunca. Uma coisa que eu gostei bastante no livro é que ele é muito objetivo, não é aquele segundo livro que só enche linguiça para ter a conclusão. Não, gente, ele entrega muito mais do que você estava esperando. Ele fecha um arco da história e revela muitas coisas que a personagem estava buscando. E ele revela coisas que a gente nem estava esperando, ou seja, tem aqueles plot twists de explodir a cabeça. O final do livro, gente, o final é muito bom. Eu estava lendo ele de boca aberta o tempo inteiro porque não dava tempo de fechar a boca, era um capítulo atrás do outro. Não, uma página atrás da outra de revelações surpreendentes. E o livro continua tendo aquelas coisas muito legais que a gente viu no primeiro livro que é a fantasia ao redor dessa manipulação das sombras que a personagem tem. O livro também traz personagens muito, muito interessantes, aliados interessantes para a Mia. Toda essa combinação, gente, que eu falei para vocês faz o livro ser incrível e eu estou doida agora para ler a conclusão e quando eu ler ela eu vou fazer um vídeo para vocês falando da trilogia no geral porque eu sei que muitos de vocês estão interessados em ler até alguns já começaram a ler de tanto que eu já falei dos dois primeiros livros aqui no canal. Eu também li sem saída do Taylor Adams. Esse livro aqui, gente, é um outro thriller psicológico mas ele não é voltado ao mistério. O suspense dele é composto por cenas de tensão porque a personagem entra numa situação de perigo onde ela vai ter que salvar uma criança e para isso ela precisa ser muito corajosa e muito inteligente e em pouco tempo porque o livro acontece em apenas uma noite e a personagem é uma pessoa comum que acaba encarnando aí uma heroína então ela é uma personagem muito guerreira e eu gostei muito do livro. Vocês podem conferir também a resenha que eu fiz do livro aqui no canal para conhecer mais sobre a história e a minha leitura. Vou deixar nos cards também. O livro foi um pouco diferente do que eu esperava por não ser tão voltado ao mistério mas o que ele apresentou no lugar me surpreendeu muito então vale muito a pena a leitura. Eu também li A Pequena Livraria dos Sonhos da Jenny Colgan. Nesse livro nós temos a Nina ela trabalhava numa biblioteca pública e essa biblioteca foi fechada e ela ficou desempregada e daí na procura por um novo emprego ela acaba tendo a ideia de criar uma livraria ambulante dentro de uma van então ela acaba encontrando o anúncio de uma van velha que ela consegue pagar mas ela vai ter que buscar essa van numa cidadezinha lá na Escócia e a partir disso as coisas vão se encaixando para ela abrir esse negócio nessa cidade. Então nós temos aqui uma personagem que vai se reinventar ela vai começar um sonho que ela sempre teve porque ela é uma pessoa apaixonada por livros e sempre quis encontrar o livro certo para as pessoas e é uma história também sobre mudanças e adaptações em uma cidadezinha bem charmosa com pessoas diferentes e com uma cultura diferente também da personagem e também temos um romance muito legal para completar a fofura desse livro eu fiquei simplesmente apaixonada por essa história eu gostei muito da ambientação do livro eu gostei muito da personagem amei demais que o livro é muito mais focado na construção dela ela é uma personagem que nós leitores nos sentimos mais próximos por compartilharmos esse mesmo amor pelos livros e o romance é construído aqui de uma forma bem interessante ele acontece de forma clichê mas é aquele clichê que eu adoro encontrar nos livros a forma que tudo acontece é uma que me deixa muito empolgada quando eu encontro esse tipo de romance nos livros então por isso que eu acabei gostando bastante eu favoritei o livro e eu quero ler toda a coleção da Arqueiro que esse livro faz parte da coleção romances de hoje tem um outro livro da autora que eu quero ler e eu também tenho mais um livro aqui em casa dessa coleção gente eu quero ler tudo porque são chiquilites bem do estilo que eu gosto de ler e eu também li um livro que fazia muito tempo que estava aqui na minha estante que é extremamente alto e incrivelmente perto do Jonathan Safran Foer esse livro é narrado por um menino de 9 anos o Oscar o pai dele morreu no atentado de 11 de setembro e o Oscar guarda um segredo desse dia que nós leitores sabemos mas ele não contou pra ninguém e um dia ele acaba encontrando uma chave no armário do pai dele e ele acaba entrando numa missão pessoal de descobrir o que que essa chave abre então gente esse daqui é um livro muito lindo muito tocante e muito estranho também estranho pelo fato da narrativa do livro ser bem peculiar ele não acontece de forma linear nós temos flashbacks a respeito do pai do Oscar e o relacionamento deles dois e também sobre os avós do Oscar e a história da família dele no geral nós temos também aqui capítulos em formas de cartas em formas de diários tem fotografias tem páginas que só tem uma palavra uma frase e tem muitas outras coisas diferentes aqui no meio que complementam a história tudo faz um sentido porque apesar dele ser meio doido funciona gente essa narrativa funciona e ela traz uma mensagem bem marcante aqui no fim e por conta dele ter essas coisas diferentes você acaba pulando várias páginas aqui do livro que fazem com que a leitura seja mais rápida do que você imaginava olha eu vou dar um exemplo aqui de fotografia pra vocês aqui nós temos Manhattan sem o Central Park e daí nós temos também ao mesmo tempo algumas páginas cansativas porque são relatos parece que jogados tudo de uma vez onde não tem um parágrafo pra você descansar na hora de ler então ele tem essa mistura muito estranha mas eu acabei gostando muito do livro se você está procurando um livro diferentão diferente de tudo que você já leu esse é o livro gente ele é muito diferente de tudo que eu já li e como eu falei pra vocês a mensagem que ele traz no fim é muito significativa o livro traz muitas reflexões então é um livro muito bom que eu adorei ter conhecido e eu descobri que tem um filme do livro com o Tom Hanks e agora eu quero muito assistir esse filme porque eu assisti o trailer e achei muito legal e eu também li Persuasão da Jane Austen que nós lemos no clube de leitura de clássicos que eu estou organizando então foi uma leitura conjunta que eu fiz aqui no canal e eu estou fazendo leitura conjunta de livros clássicos todo mês então se você quer participar do clube de leitura eu sempre aviso aqui pelo canal qual o livro que nós vamos ler então no momento nós estamos lendo Jane Eyre se você acha que ainda dá tempo de ler Jane Eyre esse mês ainda eu vou deixar o grupo aqui na caixa de descrição pra vocês participarem e eu também quero contar pra vocês qual que vai ser a leitura do mês de maio pra vocês já ficarem antenados que vai ser Mulherzinhas então se você ainda não leu Mulherzinhas é a chance de você ler agora comigo eu ainda não fiz o grupo da leitura de Mulherzinhas eu vou abrir ele no final da semana fiquem atentos ao vídeo de vlog de leitura porque eu vou abrir o grupo lá naquele vídeo então voltamos pra leitura de Persuasão que foi o quinto livro que eu li da Jane Austen e acabou sendo o meu segundo favorito da autora porque esse livro é muito bom mas Orgulho e Preconceito ainda é o meu favorito eu gostei muito da personagem eu gostei muito de como a história foi conduzida aqui você percebe uma escrita mais delicada e madura da autora que eu gostei bastante na hora de ler e o romance aqui também me conquistou apesar dele não acontecer assim na maior parte do livro mas ele acaba sendo o assunto principal digamos assim tem uma resenha aqui no canal também pra vocês assistirem pra vocês entenderem melhor como é essa história e porque que eu gostei tanto dela então tem mais coisas sobre esse livro por lá eu vou pro próximo livro que é Um Lugar Bem Longe Daqui da Délia Owens esse livro foi muito muito hypado e eu digo pra vocês que o hype é real agora eu sou mais uma pessoa que vai aumentar esse hype porque eu gostei muito do livro aqui nós temos a história da Kia que é uma menina que cresceu no brejo e o livro é dividido em duas narrativas a primeira narrativa nos conta a história dessa personagem desde quando ela era criança toda a vida dela no brejo e o que aconteceu com ela ao longo dos anos até chegarmos na narrativa do presente que é quando um homem é encontrado morto no pântano e é claro que daí você fica tentando conectar a história da Kia com isso que aconteceu então o livro tem um mistério a respeito disso mas a essência do livro é a história da personagem é a construção da personagem o crescimento dela e a sua conexão também com a natureza que é muito linda muito poética ao longo da leitura apesar do livro ter uma narrativa mais lenta você se conecta muito com a personagem e cada vez mais você fica interessado nela então o livro tem um drama que te prende de uma forma muito prazerosa ao final da leitura eu senti que eu aprendi muitas coisas que eu refleti sobre muitas coisas e que foi uma leitura que me fez muito bem e é muito bom quando um livro nos fornece isso eu não sei explicar direito mas a forma que ele foi construída é muito cativante e você compreende tanto a Kia que acompanhar tudo que ela passa faz com que você queira proteger ela ao longo do livro é aquela personagem que você quer guardar num potinho quer guardar no bolso pra que nada aconteça com ela e daí você sente uma angústia ao pensar que alguma coisa ruim pode acontecer com ela então é muito bom quando você se conecta com um personagem dessa forma e foi isso que aconteceu nessa leitura por isso que eu gostei muito do livro e acabou sendo um dos meus favoritos também e nesse mês de março vários ebooks foram disponibilizados gratuitamente eu baixei vários não sei quanto que eu vou ler tudo mas eu li dois que eram os que mais me chamavam atenção faz tempo o primeiro é do Vitor Martins escrito em algum lugar é um conto bem rapidinho de ler nesse livro nós temos o romance entre dois meninos que se encontram na fila pra comprar o ingresso de um show de uma boyband que tava separada e agora eles voltaram e tão fazendo show no Brasil e daí eles são as pessoas mais velhas ali da fila do ingresso então por isso que eles acabam se aproximando e o Vitor gente escreve romances muito fofinhos com personagens inseguros em relação a isso e eu adorei tudo que li dele esse conto não é exceção uma coisa bem legal dele é que o romance meio que se relaciona com fanfics e daí essa parte ficou muito legal então eu gostei bastante do conto e eu também li um conto de Natal da Pan Gonçalves que é Agora Eu Entendo esse conto é muito mais rápido do que o conto do Vitor na hora de ler eu acho que eu li em 30 minutos aqui nós temos uma garota que é independente ela já trabalha mora sozinha e ela não quer passar a véspera de Natal com a família dela porque a família dela é aquela família que briga quando se reúne e ela não aguenta mais isso então ela decide passar a véspera de Natal sozinha na casa dela e esse conto apesar de ser bem curtinho ele te toca lá no fundo sabe porque é um livro que vai falar sobre família sobre você dar valor a esses momentos em família então eu adorei esse conto também e por fim eu li Destinado da Karina Risse que são as Memórias Secretas do Sr. Clark porque aqui nós temos a continuação da história da Sofia e do Ian a partir do que tinha acontecido no segundo livro mas agora pelo ponto de vista do Ian eu tinha esse livro aqui faz tempo para ler ele estava encalhado e finalmente eu li e acabei achando muito legal porque a história continuou de uma forma muito legal e não tinha como essa história ser contada de outra forma ela tinha que acontecer pelo ponto de vista do Ian porque foi muito divertido e se encaixa perfeito com toda a situação que temos aqui além é claro dele ser um personagem que eu gosto bastante eu não sei se vocês sabem mas o Ian é o meu crush literário então eu gostei muito do livro mas o defeito dele é que ele é muito comprido e por conta disso ele acabou sendo muito repetitivo ali depois da metade do livro e foi sem necessidade porque dava para entender o que estava acontecendo não precisava ficar repetindo aquela mesma situação várias vezes ficar estendendo a história sabendo que já estava tudo bem definido eu acho que isso podia ter sido mais objetivo e isso acabou me cansando numa parte da leitura e só foi por causa disso que eu não favoritei o livro e acabou sendo um livro quatro estrelas mas a história que acontece aqui é muito legal eu acho que tinha que acontecer isso que aconteceu o próximo livro da série pelo ponto de vista de outra personagem e pelo que eu vi o livro é grandinho também então eu estou meio desanimada porque eu acho que vai ser um livro meio enrolado também sem muita necessidade de ser tão grande então eu acho que eu vou esperar mais um pouco para dar continuidade na série vocês sabem quantos livros essa série vai ter porque quando saiu um box meio que uma mochilinha com os livros da série eu pensei que ela tinha sido finalizada mas parece que não então se alguém sabe sobre isso me fale por favor e me conte também nos comentários se você gostou das minhas leituras se você ficou com vontade de ler algum desses livros que você ainda não leu não se esqueçam de que se você for comprar algum livro que eu mencionei aqui no vídeo ou qualquer outro livro na Amazon tem os links aqui na caixa de descrição eu também deixo cupons de desconto algumas promoções que eu encontro no site do Submarino também por exemplo eu agradeço muito para quem usa os links aqui do canal muito obrigada mesmo vocês contribuem de uma forma bem significativa com o canal então muito obrigada mesmo e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau